O maior número de embriões implantados comprovadamente aumenta a chance de gravidez? E a resposta é, cada embrião tem seu potencial único. Os embriões não engravidam mais por estarem juntos. Se eu tenho três embriões e dois são alterados e um tem informações normais, esse um não vai engravidar mais porque está junto com os outros. Ou seja, a gravidez não é que aumenta porque os três estão juntos, a gravidez aumenta porque se eu tenho um alterado, outro alterado e outro normal, ele vai ficar. E como você não sabe qual é o embrião normal, muitas vezes você vai dizer, olha, vamos transferir os três e esperamos. Nós não transferimos mais três embriões juntos, ainda menos sendo blastocistos. Por quê? Transferir três não aumenta a taxa de gravidez, aumenta o número de embriões na mesma gestação, aumenta as gestações múltiplas, aumenta as chances de gêmeos, aumenta as chances de trigêmeos. E aumentar as chances de gêmeos ou trigêmeos aumenta as chances de parto prematuro, aumenta as chances de eu perder meus bebês, não de aumentar o número de bebês nascidos vivos. Então, se essa mulher tem três embriões e ela transfere um e não é bom, não engravida, um não engravida e o terceiro ela vai engravidar. O problema é quando ela tem dois bons e transferiu os três juntos, um não vai ficar mais os outros dois, sim. E aí ela tem gestação de gêmeos, aumentou as chances de gêmeos, aumentou as chances de parto prematuro, aumentou as chances de complicações, aumentou as chances de hipertensão, de diabetes, de sangramento também, aumentam todos os riscos. Então, hoje, a Sociedade Americana de Reprodução Desistida já nos diz que é melhor você transferir eles separados, você terá maiores chances de ter dois bebês saudáveis do que se você transfere os dois ou três juntos, você vai ter chances de engravidar mais rápido, mas não mais chances de ter dois bebês saudáveis. Muito cuidado com isso, discutam com seu médico. E segundo a idade, nós vamos transferir um ou dois. Segundo a idade, em geral, menos de 37 anos, tentamos transferir um. E nossas taxas de gravidez são muito boas. Por quê? Porque a seleção do embrião é muito boa. Vamos ao blastocisto, nos blastocistos escolhemos o melhor, etc, etc. Para quê? Para que você tenha uma taxa de gravidez ótima com um bebê saudável em casa e sua mãe saudável também. E aí E aí Obrigado.